O pagamento do abono salarial começa nesta quarta-feira, se liga só pessoal Bom, para quem tem direito aí para receber o PIS, já está sendo disponibilizado o pagamento nesta quarta-feira Lá no aplicativo Caixa Tem que você pode transferir para sua conta via PIX E eu vou te mostrar o passo a passo como você vai fazer isso para transferir via PIX, certo? E para você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Agora chega de enrolação, primeiramente você tem que ter o aplicativo instalado Caixa Tem, certo? Se vocês estiverem com dificuldade para acessar o aplicativo Caixa Tem, vocês precisam atualizar o cadastro Então, eu vou abrir aqui o app, já estou logado aqui na minha conta Caixa Tem Eu vou mostrar o saldo aqui para vocês, que seria o saldo de R$ 550,00 O valor que está sendo pago é de 2021, tá pessoal? Eu não vou receber o valor integral, na verdade eu vou receber ali só a metade do pagamento, tá? E para poder sacar via PIX ali, é bem simples Você vai clicar na opção pagamento instantâneo, que é o PIX Então você tem as opções ali para fazer a transferência Você tem a opção da área de enviar, pagar ou sacar, né? Que seria a chave PIX As outras opções que você deseja, como dados da conta bancária, enfim Então eu vou fazer ali o SACS via PIX Que seria a chave PIX Ali ele está pedindo para você colocar a chave PIX Tanto nome, CPF, número de telefone, enfim Vou colocar o meu aqui rapidinho Fiquei ali o CPF, agora vou clicar no botão confirmar Aí vai aparecer os dados da pessoa E se realmente os dados estão corretos Então você vai confirmar no botão ali Ali ele fala qual que é o valor do PIX, né? Que você quer transferir Vou colocar ali 500 e... Coloquei ali o valor de 530 Pessoal, só uma observação Se eu não me engano, não sei se eles fizeram a atualização no aplicativo Antigamente você conseguia sacar apenas 600 reais por dia, tá? Não sei se ainda está desse jeito Mas se vocês tiveram dificuldade Saco, coloca o valor de 600 reais Ok? Então eu vou clicar no botão ali É... Pra mostrar o saldo Pra ver quanto realmente eu tenho E o valor que eu estou transferindo Então eu vou clicar no botão continuar Quando você quer pagar? Hoje E vou clicar no botão continuar Resumo do pagamento Vou verificar os valores, né? Que seria 530 Quem vai receber? No caso sou eu mesmo Então eu já coloquei meus dados ali Então eu vou efetuar o pagamento Vou colocar aqui a senha, tá? Acabei de enviar ali, tá pessoal? Pix enviado com sucesso Vou até baixar a notificação pra vocês darem uma olhada Você acaba de receber um Pix, né? Que seria o valor ali de 530 reais Simples, fácil e rápido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui